E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sino pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos, deixa nos comentários top 5, top 10, MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Então bora lá reagir às batalhas do diálogo. Boa, bravo, bravo. Bravo, cara, bom dia, nunca maçã. É o primeiro round. Boa, bravo, bravo, maçã. Fatalhas, mano, fatales, maçã, maçã. Bravo demais, mano, bravo demais. Bravo demais, mano, bravo demais, bravo demais. Você tem pessoa que você não consegue, mano, você sabe que você tem marola. Mano, no beatstrap você é aluno, você não sabe que você tá de marola. Porra, me chama de professor porque você é beatstrap e eu sou sua escola. E aí, bravo demais. Vou rimando na levada. Eu olhei pro Jayaluk, olha o povo de fazer salada. Ei, tá ligado, né, meu mano? Pega o microfone que agora é bom. Sabe, né, mano, que eu vou encaixando, sabe, tio, agora perante o tom. Mano, rima boa, sabe que agora você não vai improvisar. Barba descolorida, esse daqui é o foguinho trapstar. Ô, tá ligado? Verso que agora eu não sou insensato. Esse é o foguinho, meu mano, que é viagem. Pega na cobre e também no largato. Ei, sabe, né, mano? Fazendo freestyle eu não desmereci. Cê pega na cobre e também no largato. Agora eu vou cobrar esse MC. Ei, mano, tá ligado? Eu fazendo freestyle, verso que agora é inovador. Você tem bigode descolorido, enquanto nós é a favela, bigode de cobrador. Mata ele, Jayaluk! Jogamos pro alto, todo mundo. Vamos lá! Manda vibe! Vai! Mano, uh, você falou de salada? Nego, você é o fila da puta, mano. Sabe como é que eu te ganho com a minha palavra? Vem da salada de fruta. Pega, você não sabe nada. Uh, você vai morrendo quase. Uh, não é foguinho, tô cuspindo fogo. Eu sou o Sari Sardi, pega a bola, olha essa bala. Quero ver se você consegue isso. Cê não consegue, Jayá, que te mata. Por que Jayá não brinca no compromisso? Você falou que é cobrado e largato? Mano, pra mim você é só moleque? Cara, eu sou cobrar e largato. Você não tem flow, então larga do drive, cara. Nossa, eu sou o menor, uai. Hoje você é mais só. Você me chama de tônus. Bum, eu te reduzi a pó. Uai, pega a levada. Quero ver se isso aqui você tem. Você não tem. Eu te matei. Bum, 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 bum. Mas só nesse áudio, mano, de áudio aqui. Uh, uai, uai. Aê, mano, ó. Aê, aê, mano, mano. Que é que você tá dizendo? Cara, você falou até de Pikachu. Você falou de Shaku. Sai beat, trap, DJI, é Tupac, Shaku. Pega, mas você não entende nada. Uh, agora você tá perdendo. É poderoso, Katika, você é bom. Mais ou mais ou mais ou mais ou menos. Mais ou mais ou mais ou menos. Tá ligado, né, meu mano? Que eu vou rimando perante o sereno. Você falou de Pikachu, meu mano. Você tá ligado, meu mano? Fazendo freestyle. Você sabe, nessa fita eu sou a Lekitude. Você não tá pegando. Não tô pegando. Tá ligado que eu já tô no quase. Não tô pegando. Infelizmente, acho que você também não pegou a bootline. Como eu não sabe. Uai, mano, você sabe que aqui você não viu. Cala sua boca, mano. Agora eu tô invocando o Cristo. Mano, agora eu vou falar pra tu. Tá aqui, é a punchline. Enfia no seu cu. É punchline, só que o verso não convém. Você falou de anime, não é punchline, mano. Porque eu sou um punchman. Enfia no seu cu. Nessa aqui, você perdeu. Joga pra cá, DJI, já tá pulando. Eu não gosto disso. Enfia no seu. Cara, eu tô quebravo, meu mano. Vai, vai, que você não pode. Bravo demais, mano. Fatal, fatal. Fatal, fatal. Fatal, fatal. Mano, você não sabe como é que eu pego nesse bagulho. Agora que eu tô te matando no free. Ei, pum, pum, rapidez. Possa aí por cima, relampando o McQueen. Bravo, bravo demais, mano. Ah, você tenta, só que você não consegue, porque você não tem compromisso. Mano, você tenta comigo. Isso aqui sabe, tá que você não caminha. J.A.L. é relampando o McQueen. Você se foda, você tá de fusquinha. Ah, eu sou. Você que mano tá entendendo como é que cê não erra Você vai perder pra mim esse flow brasileiro Matendo a PR Você não consegue nada mano Tá entendendo como eu tô te quebrando Você tenta fazer esse improvisado Só que você não consegue meu mano Entre o Brian com o Beatty Você não tá no caminho Ele fala de parede Nessa fita cê sabe que assuma No final das contas mano Cê sabe que você não vai arrumar porra nenhuma No final das contas como eu disse Cê não arruma porra nenhuma Já que é parede meu tu tá rimando No tempo eu já quebro a sua coluna Ei, cê quer quebrar minha coluna Só que eu percebi que é que cê não compara Uai, eu vou te dar pontiline Você é feio e eu arrumo a sua cara Oh, bravo, bravo, bravo Não consegui nada Tá entendendo como é que não vai ficar Mano, você tá em cima do muro Tá na hora de você ficar ou parar Já que é parede meu truta Cê sabe cê fisca aqui na minha espice Parede tem viga meu truta Eu vou te matar Essa vai ser minha maior vigarice Oh, mano Sabe que agora eu vou te pressionar Sabe que raciocínio na mente meu Meu truta agora na sua eu vou botar Ei, é vigarice mano Só que cê tá entendendo nessa disciplina Fique vigarista Pega o pomo não Pega o pomo é menor Você pega sua boa rima Que bravo demais, mano Fatalha que fará Você fala que cê é vigarista Você é Zeca Uruguinho Pica pau e umas canalha Sabe que eu vou fazendo freestyle Meu truta com certeza Rimando comigo Você se fudeu Já que eu sou de gay Vigarista truta Cê sabe que eu vou acelerar Mas me furo seu pneu Cê não entende meu mano Sabe que no final das contas Cê sabe que agora você tá de prosa No final das contas Você é todo fofinho Não toque em mim A Penelope charmosa Bravo demais, mano Bravo demais, mano Amassou, amassou Amassou, mano Tá, é Penelope, mano O que é que você fala Você é fraco na moral Eu sou menor lá do Rio de Janeiro Felipe, James gosta Porque eu tô na moral Nossa, destruiu, mano Já lhe destruiu, destruiu, mano Amassou, amassou Você não pega eu descer na ladeira de magrela Bravo, mano Ei, quero pra eu matar ele Ei, 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 ei Quer ver uma tuê Só que agora ele não veio Chegou o moleque forçado Num improvisado Que sempre faz feio Olha quem já tá bacana Falando agora Eu sigo na farsa Vão mandando com o pessoal Falando umas merda Mandando as dancinhas Sem graça Uau Olha só, malucão Vou falar pra você Falar nada com nada Nada com nada É sem proceder Assim, fica bem fácil Você falar que você faz uma poesia Fala nada com nada E quer ganhar na coreografia É Boa, boa, merda Olha, vou no improvisado Que eu saí pro programa do Fostão Pra dançarina É do outro lado Olha que agora é bacana Então você se acostuma Aprendi a rimar no trap Vou falar pra você Que trap não é porra nenhuma Ah, mano, o que que é isso, bro? Tá chateado, né? Esse cara chateado, mano O Jay Aluque te matou Sempre quem reclama do trap É o mano que não tem flow Boa, bravo, bravo Se você não sabe a dança Então jingue Esse cara é invejoso Tá chateado Mas não tem meu swing Maçana, maçana, mano Essa que você perdeu Cocô, chupa, bailarina Você ruim no trap Eu louco, meu Boa, boa, boa Brabo, brabo, brabo Brabo, brabo, brabo Brabo, brabo Brabo demais, mano Bom, a pernituição Esse beat insano, mano Esse beat insano, mano Esse beat insano Essa é a Manson Gua, cara Bravo demais mano, bravo demais, é claro que eu sou gris, na moral, eu faço hip hop com a alma e caixo qualquer instrumental, então cê sabe mano, que é que você não pare encaixando no instrumental e minha espante na sua cara, tu pega, eu quero ver se cê aguenta isso, só pra te mostrar que Bumbab também tem compromisso. Então rapaziada que foi a reação das batalhas do Diálogo, se inscreva no canal, ative o sininho pra subir todos os vídeos e todas as notificações, obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários top 5, top 10, MCs que você mais gosta aqui do canal, meu solo HD, tamo junto, é nóis, falou.